TVC, a TV mais perto de você. Continuamos aqui em Nova Friburgo. Nós estamos aqui com o nosso amigo Francisco Machado, que inclusive acolheu aqui a equipe da TVC. Sr. Francisco, quando começou a chuva aqui, Sr. Francisco? Bom, o dia faltou foi dia 12, até essa madrugada do dia 12. Realmente foi uma chuva inesperada, muito forte. E como consequência, isso que os senhores estão vendo como espectadores, como vítimas, mas eu torço para que o nosso Deus, pela sua misericórdia, em breve momento, nos ampare, principalmente as famílias que estão mais ritmadas, que estão mais necessitadas. Eu, como funcionário desse condomínio, espero, pelo menos aqui, não tivemos perdas fatais, apenas muita sujeira, muita lama. Somos carentes também, como a maioria da população, mas estamos aqui firmes, esperançosos que isso tudo passe em breve momento. Verdade. Daqui para frente, daqui, nós estamos no centro da cidade, daqui para lá a gente não tem como passar nessa situação. Pois é, são as vítimas maiores. São as vítimas maiores que perderam suas próprias vidas. E as vidas foram ceifadas por a região. E eu espero, como cidadão, que as nossas autoridades, no momento oportuno, de uma forma definitiva, respeitando o voto que eles tiveram, respeitando a função que eles têm de servidores, que eles realmente, como cabeças pensantes, façam algo pela população. porque eu tenho para mim que isso é uma consequência de omissões passadas, de obras que não foram feitas, apenas prometidas. Infelizmente, mais uma vez, o povo sofre mais dessa circunstância desastrosa. Tem as imagens aí da TVC. Isso aqui era uma piscina, não é, São Francisco? É verdade. Aqui, o prejuízo aqui é total. Ah, com certeza. Prejuízo de material, mas não deixa de ser, né, são dívidas. Eu tenho aqui o seu morador, o seu semeão, o seu semeão, por favor. O seu semeão, por favor. Como morador, como morador, nós estamos no ar. O senhor puder também dar seu parecer. É, o que eu tenho a falar é que não é de agora que eles estão sabendo disso. A Fundação Getúlio Vargas lá, desde 2007, nós entramos num processo, num ministério público, tentamos resolver, não tivemos solução nenhuma, não tivemos nada, ninguém ajudou. Eu sei que foi pro Iburgo todo, mas isso aqui foi causado pela falta de manutenção do governo do país. Entendeu? Era pra ter feito. Ele viu, eles viram, sabiam que... Sabia que estava correndo risco aqui. Sabia que estava correndo risco, eles vieram aqui. A cidade, então, estava sob alerta. Eles viram isso. E hoje nós estamos em 2011, aí ele está aí agora. Está aí um prejuízo muito grande aqui. Muito grande, prejuízo muito grande. Então, graças a Deus, não houve vítima nenhuma no condomínio, mas acabou o pandemia. Acabou o condomínio. Então, agora é reunir todo mundo, ver se vai vir alguma coisa, alguma ajuda de fora também, pra ver se tem que... O governador ficou de comparecer aqui na cidade. É, ele teve aqui na cidade. Já teve. Teve. Aí, junto com a Dilma. A Dilma também teve aqui. Estão usando aqui, que olharam tudo, mas... Esperar, né? A gente não sabe o que vai vir aí pra... Eu acredito que vai... Muita gente vai querer ajudar. Vamos ver. E tem que ter certeza. É a TVC mostrando pra vocês imagens aqui de Nova Cuburgo. A TVC, a TV mais perto do...